Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidades de unidades variáveis. O lucro obtido é dado pela expressão. Aqui está a expressão. Aqui está a expressão LX igual a menos X ao quadrado mais 12X menos 20. Onde X representa a quantidade de bonés. Repara, o lucro é da expressão e X é a quantidade de bonés contidos no pacote. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento obtendo um lucro máximo. Maravilha. Então, a função do segundo grau, falou em máximo, máxima, mínimo, mínima, é questão de vértice. Lembra que eu falei que o quarto passo, que era o vértice, era o mais importante? Então, para obter o lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés iguais a... Muito cuidado. Por quê? Se você decorou aqui, ah, deu função de segundo grau, máximo, máxima, mínimo, mínima, é o Y no vértice, você erra essa questão. Por quê? Porque essa questão, questão de o que dá isso, lucro máximo, deu a função de segundo grau, falou máximo, máxima, mínimo, mínima, é do vértice. Mas pode ser que ele esteja pedindo o X ou o Y. Como você vai identificar? Aí, é olhando para a função. Se ele pediu o lucro máximo, o lucro mesmo é o Y, porque aqui está no lado do Y. Agora, se ele pediu o que está aqui, o X é o boné. Se ele pediu o boné, é o X do vértice. Então, olha para cá. Vou representar novamente aqui a função. Menos X ao quadrado, mais 12X, menos 20. Tudo bem? O que ele pediu? Para obter o lucro máximo, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés. Então, ele quer bonés. Ele não quer o lucro máximo, ele quer bonés. Se ele quer bonés, eu tenho que encontrar o quê na questão? O X do vértice, porque boné é X. Ok? Pega isso e não dá mole. Aí, eu separo quem é o A. O A é menos 1, o B é 12 e o C é menos 20. E acho o X do vértice. Como é que é a fórmula do X do vértice? Menos B sobre 2A. Então, vai ficar menos o B, que é 12, sobre 2 vezes o A, que é menos 1. Aí, isso fica menos 12 sobre menos 2. Que dá quanto? 6. Marco o V da vitória na letra B de bola. Tá aí. Ok?